Isso, olha isso, é só você não tacar o pé do cavalo dentro de uma bengala, não sabia que tinha isso não nessa ilha Oi gente, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o like, se inscreva no canal, compartilha pra mais pessoas E segue lá também nas outras redes sociais, que só é uma, que tá aparecendo o nome aqui embaixo Porque sim rapaziada Hoje gente, eu vou fazer um vídeo diferente, eu vou, mentira, o vídeo é igual como sempre Hoje eu vou tentar, tentar ganhar dinheiro pra ganhar aqueles cavalo dali, aqueles cavalo dessa ilha, sabe, aquele maravilhoso cavalo Gente, pra vocês, toda vez tá bugando o céu, o meu céu tá bugando, tá ficando tudo preto assim, ó Tudo preto, tá ficando, vai que dói, mas tudo bem né, vamos elevar isso Então já deixa o like, se inscreva no canal, compartilha pra mais pessoas, estamos ao rumo de 4 mil inscritos Então vai aí gente, compartilha pra mais pessoas Eu estou aqui na ilha do treinamento porque, missão impossível hoje Vamos fazer uma missão impossível, qual é a missão impossível? Treinar esse cavalo aqui, esse peixe, era um cinzento aqui, que eu chamo ele de cinzinha Que ele é medroso, e eu tô fazendo aí treinamento, e ele tem medo dos treinamentos, ele fica loucão né Mas tudo bem, e tentar fazer aqueles cavalos, ganhar aqueles cavalos que é bem difícil Que você precisa de cem dessas coisinhas, deixa eu achar Desse papel aqui, não sei porque, mas a gente precisa disso né Então, a gente é sortuda, isso não é Mas a gente vai fazer, vai Porque sim né, rapaziada, a gente vai falar sobre babado também né Tem babado? Não tem É Aqui, ele ganha bem, mas ele só ganha 23 negócios Olha aqui, o cavalo já tá com medo gente O ruim do cavalo medroso é isso Deixa eu achar, não é esse Eu acho que é esse, deixa eu ver É que tem um, não, não é esse É a última gente, eu recomendo você vir na última aqui ó Acho que nessa última É, porque tá meio lentinho pra recarregar Nessa última é bom porque ele aumenta vários níveis E toda vez eu venho falar babados fazendo essas coisas né Porque o meu cavalo precisa de treinamento gente E eles são muito lentinhos E eu não quero pagar não, quero ganhar também aqueles cavalos São os últimos cavalos que eu não tenho Tá, vocês estão animados pelo novo evento Summer? Vai ser legal, vai ser massa O evento Summer eu tô esperando muito Porque a gente tá de férias né Aproveitar nossas queridas férias E eles lançam e tem cavalos legais Eu espero que tenha cavalos legais Tem muita gente que tá dizendo que tem chance de vir usar Kotec e os Frizzion dessa vez Porque eles são os famosinhos É gente, eu não gostei daqui não, só ganha 5 É pau brema Os cavalos que vão vir Eu acho que tem uma grande... Nossa meu Deus, o meu sol escureceu do nada Que isso? Tem grande chance de ser o Akatec Mas o Akatec por ser um cavalo lançamento Eu acho que não deram tempo dele fazer não, será? Assim gente, o rapaz já tá com medo Meu filho, não fique com medo não querido Os Akatec são uns cavalos bem interessantes Pra você ver gente Eu vou mostrar já já Eu tenho K de todas pelagens Fora que vocês me deram Eu consegui mais de duas pelagens Selvagem Uma foi na ilha da floresta Meu Deus, eu erro toda vez esse nome Outra foi lá na Lunar Eu consegui um cavalo lá na Lunar Gente, eu vejo assim na internet os gringos tudinho com cavalo raro Eu disse, meu Deus, como esses gringos conseguem cavalo raro tão rápido? E eu fico morrendo, sufocando aqui Sentando, coisa a isso, meu Deus Mas é difícil gente, é difícil Eu acho que é mais fácil alguém conseguir esses cavalos É... Com um servidor privado Eu acho que tem meia chance de conseguir cavalo com um servidor privado Isso Olha isso É só você não tacar o pé do cavalo dentro Aperta o coração, aperta o coração, aperta o coração, aperta o coração Aperta o coração Aê, tá vendo gente? Tendo que se for no mouse É... Caixa que quebrou no mouse Mas se você faz... Deixa eu tirar isso, fica mais bonito assim É gente, é só que o cavalo tá com medo É só você tentar pular o máximo sem encostar o pé Que encostar o pé já era, meu irmão Você vai pinotar com uma beleza Então, essa é uma dica essencial Tá, eu ganhei quanto? Eu ganhei 23 Que pobreza 71 Vamos rapaziada A gente consegue... Eu vou ficar fazendo de cada um Pra vocês verem... É... Cada... O que dá mais, gente O que dá mais é essas corridas longas Porque pega, né? Aqui o dali pega... Dá 23 A do barril Dá 25 Se eu não me... É do barril Que barril, gente? A do tronco e de pneu Que dá muito também Mas eu acho bem longe, tá? Eu acho... Eu tava fazendo... Eu tinha uma missão Que era... Fazer essa miss... Essa coisa aqui É gente, é babado Eu tô... É bom fazer missão dessa menina aqui? Ela tem cara de chata Mas faça a missão dela É bem legalzinho Gente, eu amei esse cavalo com isso Sim E eu comprei essa aura de poeirinha Olha, parece que ele tá soltando poeira Aí combinou com ele, vai Tudo poeirinha Porque eu comprei ele lá no vulcão, né? Aí eu disse Nossa, vou deixar ele meio poeira Eu ia fazer vermelho Mas eu tentei farmar Eu tentei farmar negócio lá naquela vulcão Mas deu raiva, gente É horrível você farmar Eu não sei como vocês conseguiram a paciência De vocês conseguirem aqueles cavalos raros E eu passei direto do negócio E eu não gostei disso Aí o meu cavalo vai ficar dando volta Eu não gosto disso Porque o cavalo... Olha Eu tenho que dar uma volta Porque o cavalo vai ficar dando volta Aí você vai e pula E pula E pula E pula E pula Ai, que bonito Sim, gostei Eu preciso fazer mais um desses Olha, dá oito Não dá ruim, não Aí você faz isso Tuc, tuc, tuc Olha, tá fazendo certinho Eu tentei fazer uma historinha pra vocês Mas deu merda Deu merda, muito merda Não ficou bom, não Não deu bom Deu ruim Muito ruim Aí eu não consegui fazer a historinha pra vocês Eu tentei Cortei Eu fui o máximo que eu pude Tentei fazer a melhor dubladora Mas não era Então não deu ruim Não deu bom, não Aí eu cansei Eu disse Não, gente Eu vou fazer vídeo normalzinho Que vocês amam, né Eu vou fazer também o vídeo do Star Stable Que eu juro pra vocês Que eu tentei fazer no dia da atualização Mas Como esse jogo tava tudo revoltado comigo Eu tentei fazer também vídeo de Will Ross Isso O que aconteceu, galerinha? Essa merda escapada Eu não tô revoltada, gente Eu não tô Nunca revoltada Eu não tô Eu nunca revoltei na minha vida O que aconteceu? O meu querido jogo Tudo se revoltou contra mim Todos os jogos se revoltaram E nenhum pegou Você acredita? É, pode acreditar, queridos O jogo tudinho O Star Stable não tava entrando Tava mostrando um erro na conexão Pra você ter noção O Will Ross Easley Esse querido aqui Começou a chover Toda vez que eu vou fazer um vídeo Chove nessa coisa, né O Will Ross Easley Aconteceu a mesma coisa, galera Isso mesmo Ele não pegou também Eu fiquei com raiva Eu vou falar agora com a Sofia Pera aí, gente Tentar ganhar algum Vamos ver o que ganha Aqui nessa ilha de treinamento Deixa eu ver E aí, a Sofia É Sofia? Acho que é Sofia A Stephanie Por que eu chamaria de Sofia? Só isso Que pobreza, mulher Ô, mulher Eu pensava que ia ganhar mais coisa Eu ganhei o quê? Gente Aquele negócio do meu estábulo É com esse negócio do coração aqui, tá? Eu só quis avisar mesmo Vai que Vocês estão se perguntando Deixa eu ver o que eu tenho Tenho quantos? Eu tenho 106 Meu Deus Se eu conseguir 100 agora Ô, Cícila Não Não, meu Deus Não E aí? Eita, não Eu treinei meu cavalo não, moço É É isso Ganhei um tesouro Ô, moço Eu quero um tesouro Mas não esse tesouro Eu quero um tesouro chamado cavalo Rossi Eu quero um Rossi Eu quero um Rossi Olha Eu ganhei uma tinta de cabelo azul, bebê Que interessante Nossa Nossa Ah, vai ser interessante Olha, gente Tinta de cabelo azul, bebê Eu tô colecionando tinta É porque é assim, gente Quando Eu vou falar com ela Ah, você consegue completar O Tweetie Ok, eu volto em breve Isso daí é onde? Ah Tire 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 Não é aqui Tire Ai, meu Deus É aqui em cima Copete Tire 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 Em dois momentos Tire 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 Aqui não tem nada que comece com o Tire Poo, não, moça Deixa eu procurar, gente Vamos procurar esse Tire Não sei o que Pro É Eu acho que significa pneu Ai Oh Negócio de puxar pneu Entendi, rapaziada Tire 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 Poo, pneu Entendeu? A gente aprende inglês Meu Deus Mas daqui Tire Também é muito longe, moça Não precisava Assim Não precisava Era só dizer assim Leva os pneus Coloca na caminhonete Não precisa fazer meu cavalo Puxar pneu Tu tá achando Que ele vai ser Carregador de pneu Moça Ah Faz-me um favor Querido Ai, gente É muito cansativo, né Eu vou cortar Eu acho que eu vou cortar esse vídeo Porque senão vai ficar muito exausto Pra vocês, né Puxa Puxa Olha os meus futuros cavalos Ali Diga oi, queridos Oi, lindos Eita O pneu tá caindo Tá bem Tá bem, gente Vamos 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 Gente, sim Aproveitando pra falar pra vocês Quando eu tava jogando Tentando fazer a bendita historinha Que deu ruim Né Sabe a historinha que deu ruim É Aí, gente Eu ganhei esses dois cavalos Das inscritas do canal Tá Eu ganhei Tem um biscoito, né Que foi de uma inscrita E também temos a bolacha Olha Temos o biscoito Cadê a bolacha? Ah, a bolacha Olha aqui a bolacha Pariu Depois daqui Eu mostro pra vocês, gente Sarah Por que você colocou Biscoito e bolacha? Não sei É porque São iguais Aí eu disse Que é um biscoito O outro é a bolacha Gente, que tui de negócio aqui, hein Olha, gente Ah, aqui dá 17, tá, gente Esse daqui É o biscoito Fofo E essa daqui É a bolacha Fofa Entendeu? São iguais Aí eu disse Que é um biscoito e bolacha Que um é o biscoito O outro vai ser a bolacha Ok, eu vou fazer mais uma vez E daí Provavelmente eu volto com vocês Uma eternidade depois Ei, acabei Acabei de levar aquele Bendito dos pneus Não sei o que ia fazer Com dois pneus Com tantos pneus Ô, bendita fonte Ai, que fonte de alegria, né Não é a fonte do amor, não Aí eu venho aqui Com a nossa querida Stephanie Que eu tava chamando ela Dia Sofia Que mandou falar com ela, né E a gente vai ganhar o que? Nada de bom, né Como sempre Ô, tristeza Olha, gente A gente ganhou 16 Negócio A gente fazendo missão Ganha também, né Gente É pra fazer o que? Complete o Fire 8 Figury Figury Complete o Figury Figury 8 Que é isso, gente Ok, eu tenho que fazer isso também, né Minha querida Pra fazer quantas vezes? 15 vezes Meu Deus Essas missões são complicas Mas não valem nada Olha, olha Cavalo de tamor, meu amor Brinca Olha isso Eita Ô, meu amor Aí não foi tão muito bonito, não Ó Pra fazer 15 vezes isso Os mil anos depois Vem aqui, né Porque foi difícil Meia hora depois Voltei, voltei, voltei E aí Stephanie Por que eu chamo Sofia? Ok Sobre a missão Querida Olha, 14 Eu fico ganhando fazendo missão Olha que massa Ganho dinheiro Olha, ganhei mais 100 100 certinho Deserto, deserto, deserto Ô, Fonte Você não me ajuda, Fonte E aí Tudo que começa Começa aqui, né Gente Acho que são irmãos E aí Eu ganhei alguma coisa? Permit Train Pra que isso, gente? Isso é a comida Pro seu cavalo Que Aumenta O speed O pulo E a agilidade Nas corridas Eu acho que é isso Eu traduzi o que eu Pensei O que eu li E o que eu entendi ali Entendeu? Eu ganhei um doce Uma bengala Vamos cadê uma bengala Ganhei uma bengala Não sabia que tinha isso não Nessa ilha Então, gente O vídeo de hoje foi esse Foi tentando treinar ele Ele terminou até um pouquinho Agora ele chegou Kaji no setem Ele tá Kaji chegando No Aumentando ali no nível Acho que aumentou um pouquinho Na corrida Com certeza Na força E na agilidade Espero que tenha gostado do vídeo Que vocês quiserem mais vídeos Parecidos com esse Deixa o like Se inscrevam no canal E Beijos, abraços E Fui, fui, gente Beijão Tchau 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 Tchau